O Valdeci da Silva Guimarães é um exemplo para toda Curitiba. Ele morava na área de inundação do rio Pinheirinho, no Parolim. Conseguiu o terreno da Coab e fez essa casa, que é, além de tudo, um exemplo de bom partido arquitetônico. Orgulho de Curitiba é a tua casa, Valdeci! Viva Curitiba! Viva! Viva Curitiba!